A Isabel venceu o Masterchef, mas a gente resolveu Dom Maestra para ela. É, chegou a vez dela provar que saber criar uma perfeita harmonização com a Brahma Extra. Será que ela consegue, hein? Vamos descobrir agora. Ô Isabel, preparada para fazer um prato que harmonize com a nossa nova Brahma Extra Red Lager? Vai ser um prazer para mim cozinhar com uma cerveja tão especial. Isso, mas é bem importante conhecer a cerveja antes da gente começar. Alguma dica para servir, não? Ah, tem sim. A gente começa com um copo de 45 graus, vai servindo. Depois coloca em uma posição de 90 graus e forma generosa a camada de espuma, que é bem importante para manter o aroma e o sabor. Nossa, que perfume delicioso. Tem uma coisa adocicada e um pouco cítrica também. Uma delícia. É isso mesmo. É feito com maltes especiais, levemente torrada e ela harmoniza muito bem. Com carnes de sabor mais intensos, petiscos, que nem esse aqui, o pastelzinho, queijo, salaminho e até mesmo massas. Vai muito bem. Olha, eu acho que eu já sei o que eu vou preparar. Vem comigo. Opa, vamos aí. Então, mestre. Aqui a gente tem camarão, molho de ostra, amendoim, shiitake e noodles para fazer uma massa Thai. Massa? Não foi com massa que teve tanta dificuldade durante esse programa? E você esqueceu que justamente uma massa que me levou a semifinal? Eu sou Masterchef, confia em mim. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri